Música Não são mercadorias! Não são mercadorias! Tá todo mundo na rua. A maioria tá na rua, vivendo em situação sub-humana. Música Esse país precisa voltar a crescer. Esse país tem que ter uma sociedade harmônica. Música Música Como construir solidariedade? Como construir pontes? Quando nós temos abismos e buracos por todos os lados. Música 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 Música